A ciência vê de uma maneira bastante acadêmica. A ciência, ela separa, ela divide, para depois, num caso ideal, reintegrar. Entendendo as partes, ela reintegra e tenta compreender a natureza na sua totalidade. Claro que nós temos que fazer um esforço muito grande e não podemos parar na separação, na divisão. Nós não podemos nos esquecer de reintegrar, porque a natureza é uma, a natureza é uma só. E nós temos essa necessidade de dividir, para conseguir compreender a natureza com as ferramentas científicas que nós temos. Não podemos nos esquecer, que essa é uma parte fundamental, de reintegrar todas essas partes, depois de ter dividido, depois de ter compreendido as partes. Os povos tradicionais têm uma visão distinta. E eu vou deixar para a minha colega, que é expert no assunto, explicar como que eles veem a natureza. O encontro dessas duas visões é essencial, ela é urgente, porque a degradação ambiental que o conhecimento convencional, não tradicional, o conhecimento convencional causou no planeta até hoje, é insustentável. Nós não conseguimos caminhar dessa forma. Por outro lado, os povos tradicionais, os povos indígenas, por exemplo, conseguiram conviver durante séculos, durante milênios, em harmonia com o ambiente. Então nós temos muito que compreender com isso. Por outro lado, esse conhecimento convencional trouxe ganhos muito grandes para a sociedade como um todo. Não há dúvida nenhuma, não podemos deixar isso de lado também. Mas a gente precisa acoplar exatamente essas visões. Ou seja, nós precisamos aprender como conviver em harmonia com a natureza. Isso parece simples, mas não é nada simples. E nós podemos compreender com os povos tradicionais, aprender com os povos tradicionais, como conviver em harmonia com a natureza. Fundamentalmente, acredito que esse é o ponto. O oceano tem uma capacidade enorme de absorver e transportar calor. Calor ou energia é fundamental para o sistema climático. O sistema climático funciona porque existe uma distribuição desigual de energia na superfície terrestre. E os oceanos do planeta, eles têm um papel fundamental no armazenamento de uma grande parte dessa energia e na redistribuição. Então os oceanos são atores fundamentais, são atores principais, como se fosse num filme, né? São atores principais do filme, que é o clima da Terra. Conforme a humanidade foi emitindo gases e efeito estufa, principalmente, mas tem outras mudanças aí, outros efeitos da ação da sociedade no planeta, que também contribuem para as mudanças climáticas, mas fundamentalmente é emissão de gases e efeito estufa. Então conforme isso foi acontecendo, a atmosfera aqueceu, né? Está aquecendo e continuará aquecendo, caso as emissões de gases de efeito estufa continuem na mesma toada que aconteceram nas últimas décadas. Muito bem, uma atmosfera mais quente, ela é capaz de reter mais vapor d'água. E vapor d'água na atmosfera, a gente entende como energia, porque é calor latente. E mais energia na atmosfera, maior a probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos. Então aí está a relação entre mudanças climáticas, antrópicas, né? Forçadas pelo homem, e eventos climáticos extremos. A probabilidade de ocorrência de um evento climático extremo é maior quando tem mais energia na atmosfera. E mais energia na atmosfera ocorre quando a atmosfera está mais quente e tem mais vapor d'água na atmosfera. A Amazônia tem uma relevância fundamental na regulação do clima da América do Sul, e até mais do que só a América do Sul. Mas eu vou falar da América do Sul, que já é bastante, né? A Amazônia é uma floresta que faz muita evapotranspiração. As árvores, elas retiram a umidade do solo e jogam na atmosfera. Mas isso em grande quantidade, né? E o que isso faz? Isso faz com que a umidade seja reciclada. Ela entra pelo Atlântico, a umidade que evapora do Atlântico, ela entra ali pelo Equador, pela região de Belém, ela entra na Amazônia e vai chovendo. Mas essa chuva, ela não, por exemplo, retorna imediatamente para o oceano. Por quê? Porque as árvores jogam de novo para a atmosfera, por evapotranspiração. A circulação atmosfera que empurra essa umidade um pouco mais em direção aos Andes, chove de novo. E assim ela vai sendo reciclada até o extremo oeste da Amazônia. Então esse é um papel fundamental. Ela vai levando umidade até o extremo oeste da Amazônia e chega lá muita umidade. O que acontece com essa umidade? Quem encontra os Andes, uma barreira de montanhas ali, ela flui para o sudeste da América do Sul. Por exemplo, estados de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e estados do sul do Brasil também. Então a precipitação, as chuvas nessa região do Brasil, da América do Sul como um todo, do norte da Argentina, Paraguai, uma boa parte do Uruguai, a umidade vem da Amazônia. E é a evapotranspiração da floresta que faz com que essa umidade chegue em grande quantidade nessas regiões. E tem um outro papel muito importante. A cor da cobertura das folhas da copa das árvores, que é verde escuro, um verde muito intenso. O que acontece? Isso faz com que a refletividade da radiação solar seja baixa. Então as folhas absorvem muita radiação solar e produzem ali, principalmente na porção central e oeste da Amazônia, um centro de baixa pressão atmosférica. E esse centro de baixa pressão atmosférica puxa, ele suga mais umidade ainda do Oceano Atlântico. Ou seja, se a floresta não está ali, se nós temos um solo arrasado, que tem coloração mais clara, marrom, bege, uma cor assim, a refletividade é maior e ele não produz um centro de baixa pressão atmosférica tão intenso, não puxa tanta umidade do Atlântico. Chove menos. Bem, nós precisamos dessa chuva, não só lá, como no sudeste da América do Sul como um todo. Essa questão da reversibilidade de uma mudança no clima, ela deve ser contextualizada em relação ao tempo. Então, a gente pode falar algo irreversível na escala de décadas, a gente pode falar algo irreversível na escala de séculos ou de uma unidade de tempo ainda maior. Então isso é muito importante. Agora, para dar um exemplo, elevação do nível do mar. É como se a sociedade já tivesse comprado uma elevação do nível do mar, que vai ultrapassar 2100, mesmo se as emissões de gases de efeito estufa se estabilizarem. Se a partir de amanhã a humanidade estabilizar emissões de gases de efeito estufa, o nível do mar vai continuar aumentando até 2100 e muito mais do que 2100. Por quê? Esse é um ponto que, para esse intervalo de tempo que eu mencionei, cinco, seis, sete, oito décadas, já está irreversível. Agora, claro, se as emissões de gases de efeito estufa estabilizarem a partir de amanhã para um intervalo de tempo de vários séculos, o nível do mar retorna à sua posição pré-industrial. Então o conceito de irreversibilidade tem que ser associado à escala de tempo. E elevação do nível do mar é um bom exemplo para uma mudança irreversível na escala de algumas décadas. Nós estamos transformando o clima do mundo fundamentalmente com a nossa emissão de gases de efeito estufa. O que são esses gases? Principalmente, dióxido de carbono, o CO2, metano, o CH4 e óxido nitroso, o N2O. Esses são os três principais gases de efeito estufa. Diversas atividades que nós fazemos, que nós temos necessidade de fazer, emitem gases de efeito estufa. E esse é o problema. Quais são essas atividades? Para a emissão de dióxido de carbono, fundamentalmente é queima de combustíveis fósseis. É a utilização de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, por aí vai. Para metano, é principalmente agropecuária. A pecuária é um grande emissor de metano e a pecuária de rebanho ruminante é o gado. E também a plantação de arroz inundado no planeta é um grande contribuinte para a emissão de metano. E também aterros sanitários emitem metano em quantidades muito substanciais. E o terceiro tipo de gás de efeito estufa, o óxido nitroso, tem a sua principal fonte, a utilização de fertilizantes nitrogenados na agricultura. Nós necessitamos desses produtos agrícolas e pecuárias. Eu não quero dizer que nós temos que cortar a produção agropecuária. Isso é absolutamente insensato, mas nós precisamos isso sim produzir de uma maneira que não emita tantos gases de efeito estufa. Nós precisamos de energia que não emita tantos gases de efeito estufa. Ou seja, temos que diminuir a utilização de combustíveis fósseis. Nós temos que produzir energia de maneira mais sustentável, ou seja, sem queima de combustíveis fósseis. Temos que utilizar, portanto, outras fontes de energia. Nós temos que produzir produtos da pecuária e da agricultura sem emissão de metano e óxido nitroso. A minha expectativa é muito grande. Eu acho fantástica essa oportunidade de dialogar com uma forma de pensar que é tão distinta da academia e tão necessária para que nós possamos viver de maneira mais sustentável no planeta. Eu acho que nós temos que produzir energia de combustíveis fósseis.